Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez o canal Fica a Dica vem chegando aqui pra vocês com uma dica, super dica aqui pra vocês, uma dica valiosíssima. Muitas pessoas, muitos de vocês aí podem saber dessa dica, mas algumas pessoas podem não saber. E aqui a gente vai trazer o conteúdo aqui pra esse tipo de pessoas que ainda não sabem dessa dica. A dica é o seguinte, ela é simples, porém muito eficiente. Você já se deparou ali com um vídeo bastante amplo, uma videoaula ou um documentário que você quer muito assistir esse vídeo, porém você está com pouco tempo, porque devido a correria do dia a dia aí, principalmente pra quem trabalha aí de funcionário aí, né, pra alguma empresa ou enfim. Então assim, o dia da gente a gente sabe que hoje é bastante corrido hoje em dia pra todos. Enfim, a pessoa aí que estuda, trabalha, então é bastante corrido aqui pra maioria dos brasileiros vive aí nessa rotina. Então a gente quer assistir aquele documentário, aquela videoaula ali bastante extensa, porém a gente não tem tanto tempo. Então essa dica é pra você que está nessa situação, não tem muito tempo, mas quer assistir aquela videoaula, aquele documentário aí, pra você ficar mais informado sobre aquele tipo de conteúdo. E aqui vai a dica, você vai chegar aqui, você vai lá no seu youtuber, é, você vai aqui no seu youtuber, cadê o seu youtuber aqui? Meu youtuber tá aqui. Tem um documentário aqui já pré-programado aqui, eu vou soltar o documentário aqui pra vocês verem aqui, só dar um play aqui nesse documentário pra você ver aqui, ó. Isso aí você tá vendo aqui, tá passando? Então aqui ele tem aqui 43 minutos e 51 minutos, vai demorar bastante, né. Então tem uma opção aqui que a gente pode acelerar um pouquinho mais isso aqui. Ele é bastante amplo, 43 minutos e 51 segundos. Então eu venho aqui nesses três pontinhos aqui, ó, clico aqui, vou aqui em reprodução, tá aqui ó, velocidade da reprodução, tá normal. E eu posso chegar aqui, ó, e acelerar. Eu posso colocar aqui 1,25, que ele vai acelerar um pouquinho mais, mas se eu ainda considerar que eu preciso de mais velocidades e às vezes a voz aí do narrador tiver uma qualidade boa, e eu posso acelerar mais ainda, desde que eu consiga entender o que o narrador está falando, né, de acordo com a minha capacidade de entendimento aí também, porque tem pessoas que tem essa questão de quando a outra pessoa fala bastante rápido, ele não consegue entender basicamente nada. Então você vai ter que deixar aí quase que ou normal ou se não nesse 1,25 aqui. Mas se você é aquela pessoa aí que você mesmo por si próprio já fala bem acelerado, então não vai ter problema nenhum de ouvir alguém falando bastante rápido pra você. Então você pode colocar aqui, ó, 1,5. Beleza, já ficou a reprodução, é um pouco mais acelerado, vou dar o play aqui pra vocês verem como que fica, ó. Esses rios de areia são o coração pulsante do deserto. Vocês notaram aí que a velocidade de fala do narrador já evoluiu, já está bastante perceptivo aí o quanto que ele está falando rápido, então significa dizer que as imagens, a gravação está sendo mais rápida. Ainda tem como eu acelerar ainda mais, porém às vezes pra você aí você não vai conseguir entender. Mas você pode vir aqui, clica aqui na reprodução, e aqui, ó, 1,75 e 2, né, duas vezes aqui de velocidade. Eu posso botar aqui 1,75 pra ver se eu ainda consigo entender. Se eu conseguir entender e quiser acelerar ainda mais, posso colocar no 2. Vou colocar aqui no 1,75 pra vocês verem como que fica. De forma estranha, o deserto da Namíbia é criado por água. Mais adentro, os rios fluem pelas montanhas. Pronto, vocês viram aí que ficou bastante rápido, agora eu vou colocar em duas vezes de velocidade pra vocês verem como que fica, que a velocidade aí fica bastante rápida, e se você, às vezes, conforme o tipo aí do seu nível de audição, digamos assim, ou, às vezes, até a narração estiver um pouco, não estiver muito nítida, pode te atrapalhar aí. Mas eu vou colocar aqui pra vocês terem uma noção de como que fica aqui em 2 de velocidade. Beleza, vocês viram aí que ficou bastante rápido, porém, pra ouvir música não funciona, porque ela atrapalha a qualidade do áudio, da música, mas pra documentário e vídeo aula é uma excelente opção pra quem tem pouco tempo, assim como é o meu caso também, de vários outros brasileiros aí, que a vida é bastante corrida, a gente sabe disso, é uma realidade nossa aqui no Brasil. Então, galera, fica aqui essa dica aqui, se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreva no canal pra gente estar trazendo vídeo aqui pra sempre ajudar as pessoas. Às vezes você que começou a assistir, ou tá aqui até o fim, já sabe disso aí e tudo, mas tem muita gente que não sabe, inclusive amigos meus que já me perguntaram sobre isso, então por isso eu resolvi trazer esse tipo de vídeo aqui. Às vezes a gente traz um tipo de vídeo que pra alguns é muito simples, mas pra outras pessoas é muito eficiente, tem pessoas que não sabem. Então, o intuito aqui do canal é justamente isso, é ajudar as pessoas que não sabem, porque as que sabem deveriam estar fazendo assim como eu, ajudando outras pessoas também. Isso é a lei da vida, eu acho que isso tem que valer pra todos. Você que já tem conhecimento em determinada área, ensina, passa pra frente, isso é muito bom. Então se inscreva no canal se você quer receber novos conteúdos aí, a gente tá tentando aqui sempre trazer conteúdos pra ajudar as pessoas, que às vezes por simples que seja, mas é simples pra alguns, mas pra outros pode ser de grande valia. Valeu, fique com Deus, tchau, obrigado, continue com a gente, se inscrevendo no canal, e vamos que vamos! E aí Obrigado.